Acordo cedo, quero a estrada Quero olhar, não mais nada Olho fixo na estrada Quero nas ruas montanhas Estou feliz, descendo a serra Compoidado, sempre acordado Dirigido com carinho Com meus sonhos, muito lindo Peço adeus, promessa-me Para mim e meus amigos Nesta viva, a bebida Mas tem uma falha, eu estou em casa Esperando você chegar Pra poder me abraçar Pra poder, pra poder, pra poder te abraçar Peço adeus, promessa-me Para mim e meus amigos Nesta viva, a bebida Mas tem uma família Que está em casa, esperando você chegar Pra poder, pra poder, pra poder te abraçar A bebida Mas tem uma família Acordo cedo, quero a estrada Quero olhar, não mais nada Olho fixo na estrada Quero nas ruas montanhas Estou feliz, descendo a serra Compoidado, sempre acordado Perigindo com carinho Com meus sonhos